Gente do céu, a Vanessa Camargo foi expulsa? Saiu o que eu tô sem acreditar? Ela foi expulsa? E aí a reação da Deniziane, né, ao saber da notícia que a Vanessa foi expulsa, ela ficou chocada, mas ela só falou isso, porque ela não pode falar. Ela é ex-BBB e ainda tem contrato com o BBB. Pode ser uma possível repescagem, então ela não pode falar. E só quando acabar o BBB todo, aí passa alguns meses, se a Globo quiser renovar com ela, aí sim. Mas por enquanto ela não pode falar que a produção é isso, que ela tá do lado de fulano, de cicrano. Ela não pode falar, mas ela ficou espantada aí, né, com a expulsão da Vanessa e a reação dela foi essa. E aí eu vou trazer pra vocês a reação de outros famosos, né, os que podem opinar. Muitos não querem, muitos aí não querem opinar, mas assim que eles for reagindo, eu trago pra vocês, tá bom? Seja de vídeo ou texto, que muitos vão no Twitter, escreve texto se posicionando, aí a favor ou contra ou sobre o assunto. Então, vou mostrar pra vocês.